Fala galera, Fábio Durello aqui, eu tô na Academia Templo com o Jura, Jura muito obrigado, a gente acabou de fazer um treinão, treino de faixas pretas aqui né Jura? Sim, Black Belks Club, toda sexta-feira às 10 horas da manhã aqui no Templo. Quantas, umas 50 cabeças hoje aqui? 50 faixas pretas lutando só por juízo. Muito bem, o Jura vai passar pra vocês hoje, é um armlock partindo da homoplata. Sim. Armlock da homoplata. Eu gosto de atacar muito a homoplata né, são longos anos trabalhando bastante homoplata, e aí eu sempre procurei desenvolver algumas posições quando o cara defende o meu homoplata. Vamos fazer. Então vamos fazer o homoplata galera, partindo da guarda sentada aqui. Isso, estou na guarda sentada, postura segundo a minha calça. Dois joelhos no chão. Ok. Manga igual do mesmo lado, ativa sempre a mão do pescoço, eu estouro a pegada e volto o pé no quadril. Trabalho o pé no bíceps aqui. Agora eu utilizo a força do meu corpo, pra estender o braço e botar o braço dele aqui no meu bolso, como se estivesse colocando no meu bolso pra botar o homoplata. Quando eu encaixo o homoplata aqui ó, muita gente o cara postura, eu estou aqui posturado e eu não consigo bater o homoplata pra frente. O que eu vou fazer? Mantenho a mão na gola e eu vou entregar essa perna aqui ó, como se eu quisesse segurar as costas e a maioria segura. É, eu já fui segurar. Segura na minha calça. Eu vou encolher minha perna, largar a gola e segurar essa manga. Agora eu chuto estourando e agora vem o Hench ó, pegando os dois braços, os dois braços bem presos aqui. Maravilha, vamos de novo jurar. Já no homoplata aqui ó. Bater o homoplata. Tentando pegar o homoplata e ele posturado. Isso. Abandono o homoplata e entrego minha perna pra ele. Isso é muito comum, eu vou querer segurar pra tentar enfraquecer. Tentar entrar na guarda. E eu não deixo. Eu mantenho a pressão dessa perna e largo pra manga encolhendo minha perna. Chuto e venho rápido. Pego bem justo. Cara, excelente. É uma... Um bote surpresa do homoplata. E o pessoal sabe que você faz bastante homoplata. Sim. Então você acaba surpreendendo indo pro armlock. Sim. É comum, né? Você abre ali e o cara quer segurar a tua perna pra você perder a força do homoplata. Sim, sim. Ou pra entrar dentro da guarda. Entrar dentro da guarda. Esse é o senhor Jurandir. Cara, muito obrigado. Ele treinou hoje aqui. Saí morto. Mas a gente tá aí gravando uma videoaula, tenho certeza que muita gente aí. Se não todo mundo gostou dessa posição. Espero que ajude aí alguém. Os guardeiros. E DJ Club Jiu Jitsu muito além do Tatiana. Nossa. Pra mais vídeos, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, curta nossa fanpage no Facebook e siga o BDJ Club lá no Instagram também. Ah, e não se esqueça de ativar as notificações aqui no YouTube pra ficar por dentro dos novos vídeos, dar aquela ajustada no seu jogo e conhecer as academias que a gente visita por aí. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.